SAI BIANCA SAI BIANCA SAI BIANCA HEY BRO DEU RUIM, CALMA, SEGUNDA TENTATIVA, VAI HEY BRO A QUALIDADE TÁ RUIM, PERA OI GALERA OOOOOOO Já falei pra vocês um milhão de vezes, mano, que eu amo esse energético O QUE QUE EU BANG, BRO É Sério, gente, o energético Bang tem vários sabores no site Pode ver que toda vez que eu apareço aqui falando dele, eu tô com um sabor diferente Esse aqui é de Purple Raze, eu vou até experimentar que esse aqui eu nunca tomei PASSO FIORO, isso aqui é MUITO BOOM E caso você queira comprar os produtos da Bang, é o primeiro link da descrição E pra melhorar sua vida, você ainda pode comprar com 25% de desconto É só usar esse código aqui, oiswom25 Aí você pode ter os produtos da Bang na sua casa com 25% de desconto Coisa maravilhosa, aí me deu muito Volta tomar mais um, olha, porque mano, eu vejo, sabe que eu já quero E eu vou deixar o Instagram da Bang passando aqui O Instagram do CEO da Bang também, que ele posta vários stories, várias coisas legais lá E é isso, tamo junto, valeu, Bang, que você pode fazer o nosso canal É nóis, tudo junto, o Death for Hat cabem Dá até vontade de comer a lata, isso aqui é muito ruim Hey bro, eu sou o Joãozinho, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Hoje eu estou aqui com a Bibiana Hey O Death for Haters tem que fazer, porque senão não faz o Death for Haters O vídeo nem pode começar Meu Deus, tem uma pessoa que se esconde... Eu não estou... Opa Caroline, Brasilian Death for Haters Death for Haters Gente, é o seguinte, trouxemos a Bianca aqui hoje Trouxemos isso aqui mesmo O QG é meu Eu acho que o QG, isso aqui que tá aqui é meu É o seguinte, viemos aqui A gente tá gravando tanto vídeo aqui que o QG já é nosso Vai ser o seguinte, Bianca, o desafio Você que vai comandar o vídeo, praticamente Tá bom O que eu tenho que fazer? É o seu e a Carol, a gente vai encerrar Ela não sabia, mas vai encerrar junto comigo Coisinha meiga Eu só entrei nesses vídeos pra me ferrar É a vida, né? 8 horas, acho que meu Deus Tudo que você desenhar, a gente vai ter que fazer Tudo? Tipo assim, qualquer coisa Não, se você desenhar, sei lá, lamber o quadro ali Eu, Lambo, Carol Lame Demorou, é isso Tudo que você fizer, eu e você, a gente faz Ah, eles vão se pegar por tabela Então é isso, você assume essa responsabilidade? Assumo Mas se eu desenho, a gente vai ter que entender também Eu não vou precisar fazer nada, né? Só desenhar Não, só desenhar Demorou Talvez no final Neeeeh Desafiozinho pra Bielia Com desenho, a gente faz um desenho juntos pra elas Ou só Você faz tipo 4 desenhos pra gente E no final eu e a Carol se reúne pra fazer um profetio Demorou É isso, então é isso Death for Haters Bro A gente vai pegar, papel, caneta E vamos ver as artes do... Perrar esse casal maravilhoso A gente vai fazer de tudo Pra você não precisar explicar o desafio Não, vocês que lutem, porque meu desenho é péssimo Pode escrever alguma coisinha Se vê que tá muito difícil, escreve, faz uma seta E a gente tem que entender Caso a gente for muito burro e não conseguir entender Aí você fala e a gente faz o desafio Agora a gente precisa de papel e uma caneta Bianca, seus papéis Cadê a caneta? A caneta eu já não sei mesmo, né? Vamos procurar Vou pegar uma grandona Ainda bem que tem um monte de caneta Isso, pega uma azul Preta, azul e vermelho Isso, o necessário Então é isso, vamos pro primeiro desenho agora O pior é que eu tenho um pouco de medo Porque ela pode desenhar qualquer coisa A partir desse momento Bianca controla a minha vida e a vida da Carol Você tem noção que ela pode desenhar qualquer coisa? Ela pode desenhar pra gente abraçar o cacto Não, Bianca, vai machucar Eu já me escolei tudo Dá um beijinho no cacto Então é isso, vamos pro primeiro desenho agora Esse aqui é bem pra começar, entendeu? Já pensou no desenho? Já pensei Tá com medo, Carol? Eu também Ó, primeiro é o seguinte Esse daqui é o João Certo Né? João tá aqui de boa Aí, essa daqui sou eu Certo Eu e você Calma Não sei que eu vou pensar coisinha Tá bom Não, tá bom Tô entendendo o desenho E aqui nós temos o quê? Temos um... Uma camiseta, né? Certo Aí você me devolve o moletom que você roubou, né? Que esse moletom é meu Ele roubou de mim Gente, eu vou explicar a situação pra vocês Esse moletom aqui Eu acho que combina mais comigo E todo mundo aqui do QG acha isso também Ai, acha Acha Eu vou chamar todo mundo Pô, vocês não acham que esse moletom fica melhor em mim? Não acha? Sim É, pelo jeito não fui eu que disse, né? O pessoal daqui Galera, o que vocês acham? Que o moletom fica melhor em mim ou na Bianca? Nossa, eles falaram que em mim Melhor em mim velho Eles falam... Todo mundo aqui, ó Tá em casa o pessoal Falam no João Acho que no João Mas vai devolver Depois desse vídeo vai ficar comigo Não, vai devolver agora Eu desenhei sem obedecer Pode ser Não, peraí Vamos pro próximo desenho Porque eu tô com frio E esse moletom aqui que você fez é preto Ah, entendi O que você fez é branco Ó, que coisa chata É, vamos pro segundo desenho? Vamos Eu não vou devolver o moletom Segundo desenho, vambora? Vambora, vambora Esse daqui eu sempre posso fazer você de azul, tá? Tá bom Esse daqui é o João Certo Com o brazinho e tal Não, mas não é eu Você tem que fazer a pessoa Porque a pessoa significa eu e a Carol, entendeu? Ah, entendi A gente é junto Ah, a Carol precisa fazer também Não Então peraí, eu vou desenhar os dois, par Ah, entendi Então você quer um desenho mais complexo Sim, ó Esse daqui, ó É eu É você Mas eu tô sendo boné hoje Mas tá bom, eu entendi Sou eu Tá bom É o João Essa daqui é a Carol Certo Né? Essa daqui é a Carol Cabelinhos loiros E agora? Vocês vão ter que fazer o seguinte Eu tenho medo do que pode acontecer Tem essa pessoa aqui, ó Certo Uma pessoa X É uma pessoa X Feliz Certo Só que tem uma coisa que vai dar dica Na mão dele, tem uma coisa Comida? Uma esfira? Comida? Não Esse daqui Esse daqui ele usa no rosto É um apório É Eu pensei nisso, juro É o Mário É o Mário que faz skincare Tá É o Mário O Mário Aí você pega a sua mãozinha E a sua mãozinha Bem aqui Tem que dar um tapa no Mário Tá um tapa no Mário Tadinho E a gente vai ter que sair correndo Porque ele vai dar um tapa na gente depois Então vamos lá Os dois tapos Tá, grava pra gente, Biarra Que a gente vai precisar correr Será que ele tá fazendo skincare? Ele tá fazendo skincare Ou ele pode estar fazendo cocô também Eu acho que ele tá Não, a porta do banheiro também Tem skincare Você desenhou um apório? Sim Mano Você tem um apório? Mário Mas ele tá muito cheiro Tá gravando? Tá Olha o que apareceu Olha o que apareceu Olha o que apareceu Olha o que apareceu Cagão, cagão, cagão Cagão, cagão, cagão De porta aberta não Amor, você não quer ver? Só fazer uma chamada Close your eyes Faz carinho, mano Faz carinho Nossa, que fraco Posso dar um? Posso dar um? Posso dar um? Sai! Mano, eu tenho medo Porque só no final do desenho A gente sabe o que pode acontecer Colocou o cabelinho do Johnny Tá igual o Johnny Adivinha o que é isso aqui Uma seta Violão Isso Certo, violão Violão E aí você vai ter que Cantar pra Carol Cantar pra Carol Cantar o que? Cantar uma serenata Mas o que é isso? Eu não sei cantar Eu não sei tocar violão Uma serenata romântica Mano, eu não sei tocar violão Eu não sei cantar E eu não faço a menor ideia Do que é uma serenata Tipo, do que cantar Uma serenata Mas tem que se declarar Em formato de música Mas serenata? Sim Um violão? Sim Essa aí eu quero ver Então imagina vocês Vamos Vamos deixar a câmera A Bianca me ajuda Porque a Bianca canta bem Eu não sabe O desafio é seu Mas você pode me ajudar Pra gente fazer algo legal Entendeu? Tá bom Em conjunto Pra gente fazer algo Ele tá me usando, cara Vamos nessa, meu filho Ó, vou posicionar a câmera aqui Tá tudo bem aqui Colocamos de lugar Pro Problemas Tanks Bianca, você vai me ajudar com Você quer ajudar no que, filho? Eu não sei tocar violão É sua serenata Vai, 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 vai Vai Gente, eu não sei Eu não faço ideia De como eu posso fazer uma serenata Como, Carol? Você acha uma serenata linda? Tá esperando Ó, mete os três dedos aqui Que já é uma nota É nada É nada Três, ó Um, dois, três Ih, mas é um isso e o outro Não vai dar É aqui, ó Aqui? E agora? Só toca Nossa O pai é tocador de violão Vai, vai, vai Pode ser, irmã? Pode Toca, ok Toca Toca, toca Pode ser, irmã? Então, calma Deixa eu só pegar o... Tá, peraí Então, vamos fazer uma cura direito Já que o João não sabe tocar violão Eu vou mandar um vídeo pra ele Tá bom Eu rimo É Se liga no papo que eu mando agora Moleque, assina a improvisação E ia pegar logo uma serenata Mas a rima agora vai ser no funkão Ah, 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 ah Vai descendo até você Isso não é romântico, João! Então você fica calmo Relaxa que é sem calor Deixa você bem quietinha Que eu vou me declarar amor E o papo é reto Tá ligado que eu não paro Se liga na rima Olha, isso aqui é um estrado Parabéns, nota, dó Nota Dó João, agora eu acho que é dó Câncer Vai, Bianca Tudo começou numa noite normal João, eu acho que você vai espantar a Carol Em vez de aproximar Ele é assim que termina o relacionamento Gente, eu não sou bom em serenata Eu acho Ok, o desafio fixo Tá, foi bonitinho, mas foi ruim, vai Você achou bonitinho até? Cadê? Pra serenata e funk Valeu a tentativa, entendeu? Foi rima Não, valeu Deve uma frase que eu falei não sei o que, amor Nossa, nossa, obrigada, mãe Gente, é assim que vocês conquistam a gata Fica a dica Fica a dica Tem que falar até o chão, 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 chão Esse desafio foi mais complexo Foi Porque eu não sabia tocar Eu não sei cantar Eu não sei fazer nada Exato Mas vai de esconderões Vamos pro próximo É o penúltimo? É Tá agora... Ah, eu tenho medo Penúltimo Tá complicado Tá bom, vai A gente confia em você Vai Eu Johnny Claro Como sempre, azulzinho Carol Félix Essa ele já desenhou a gente mais perto Ai, porque eles são o canal limpo Ela tá tão feio, mano, olha Morreu no coração Só que não vai ser amor dessa vez Ai, meu Deus Agora os dois vão ter Ai, Jesus Sabe aquele negócio lá que você vai no restaurante Aí você pede que tem um que é assim Aí tem outro que é assim, ó Sushi Isso Isso é um sushi? Olha que bonito É um sushi Mimigiri Isso, tá meu? Caraca Cara Aí do lado tem um negocinho que é assim, mais ou menos, ó Shoyu Shoyu Ai se jantei com bebê shoyu Era o desvende dos desenhos, era um super poder dela Bebê shoyu, cara Bebê shoyu? Sim Só um pouquinho Se for muito, vocês vão morrer também Mas só um pouquinho Não tem a sede depois É por sal Nossa, é sódio puro Vamos beber shoyu Não, mas tipo uma tampinha, um negocinho leve, não é? É, uma tampinha de shoyu A Carol falou que vai beber por mim Porque são duas doses, uma pra mim e uma pra ela Ela acabou de falar Eu não ouvi, vai ter que... É os dois, ela não desenha os dois? Vamos lá Isso não é nada pra gente Gente, a Bianca tá ali resolvendo uns problemas E como a gente não rouba nos desafios A gente vai cumprir A gente podia muito bem não tomar É Que ela nunca saberia Nossa, é choro É Não, mas eu acho que tá estragado Mas sente o cheirinho, toma coisa Nossa, não quero não Melhor eu tomar só Gente, a Carol tá com a gastrite atacada É porque eu tô com a gastrite muito atacada Por causa dos meus vídeos Mas eu vou tomar Olha aqui, pra vocês verem Tá bom, você acha? Tá Nossa, eu acho que tem muito Eu acho que tem muito Rui Rui é apanhar da mãe de sempre Isso aqui é horrível É muito ruim Nossa, é pura Deu Deu? Deu? Acho que deu Eu não vou Não conta pra Bianca Último desenho Último, hein? Esse é o que me preocupa Esse aqui que é bom Eu só fui ainda, né? Vamos embora Vou botar de azul, por quê? De azul sou eu Isso aí eu já sei já Fazer bem grande o leão isso aqui João Certo É o último do último? É o último do último esse daqui Agora eu tô com um pouco de medo, mas tá bom Fazer o bonezinho Eu sou caprichosa, velho Mas eu tô sem boné hoje, minha Eu não sei daí É que eu sempre uso boné É verdade, faz sentido Ó Eu trouxe o boné, eu só não tô usando Mas ele tá por ali É verdade E agora a Carol Tá bom Meu momento, Brasil Ela falou meu momento, eu não ouvi Ai, Bianca Vamos fazer um slime de coração É como que a gente vai arrumar cola Não, mas slime de coração é só a representação de um beijo Na boca? Sim Beijinho Beijinho Vocês já beijaram em vídeo? Já Tá vendo? Então isso aí não é uma surpresa Não, mas vai ser um selinho de 10 segundos Não, mas não tem nada Pode ser Um selinho que foi, foi tipo Não, vai ser um selinho de 10 segundos Não, mas 10 segundos você não tem nada a ver com 10 segundos Vou bater um relógio Não tem nada a ver um selinho de 10 segundos Aqui um relógio Esse é um relógio, tá gente? Vou acabar o vídeo agora 10 segundos Meu slime de coração Vai, 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 vai Um Ô, Mário Mário vai ter uma reação boa Ele saiu, eu acho Mário Ele foi embora, ele foi embora Foi? Então vai, Bianca A sua slime Vai, vai, vai Não, sem parar de tomar Vai Um Dois Seis Ai, mano Meu slime de coração É nóis, rapaziada Esse foi o vídeo Inscreve no canal da Carol Tá aí na descrição Canal da Bibi Tá aí na descrição É nóis Beijinho Tchau Bora Calma aí Não, não Ai, é da Bibi Deixa aqui Não Sai 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 O que eu vou ter que fazer? Slime de coração Com seu pé não Só um beijo pra acabar Só um selinho Só um selinho Só um selinho É nóis